Uma notícia Já veio ao encontro de Jesus Marta e Maria manda a chama dizendo assim Lázaro está muito enfermo Venha depressa, antes de pereza que chegue seu fim Jesus responde, a enfermidade não é pra morte Mas pra que seja, para a honra e glória de Deus A notícia pode até ser de morte Mas o dono da vida estava ali Ele não se apressa, não se atrasa Só chega na hora certa Mesmo que pra alguém a hora seja incerta Mas se falou, fica tranquilo, ele vai agir Quando Jesus chegou Mandou tirar a pedra daquele sepulcro Já estava morto há quatro dias o defunto Mas Jesus com autoridade disse assim Lázaro, sai fora fora No mesmo instante obedece a sua voz Respiração, volta ao lugar Abre os olhos, Lázaro, faça andar Coração torna bater e o sangue volta a circular Todo atado a se mexer Vem em direção a vida Lá vem Lázaro andando Em passos lentos e Jesus se aproximando Quando ele manda a morte tem que respeitar E o mal tem que ir embora Tem milagre aí chegando Tem milagre pra tua vida Tem milagre pra tua graça Tem milagre na família Quando ordeno todo o mal Tem que dar lugar a vida Quando chego no ambiente A morte é interrompida Não importa quanto tempo Lázaro morreu Ao ouvir a sua voz Um milagre aconteceu Enquanto você me adora Tem milagre nesta casa Se está morto ou vazio Tem providência na tua causa Tem livramento em evidência Tem conforto, tem presença Tem renovo pra tua vida E novas experiências Ressuscito com os teus sonhos Tem mudança na tua história Eu levanto o caído E o abatido eu dou vitória Eu quebro o protocolo E anulo o testamento Eu sou dono de tudo E estou aqui presente Remove a pedra do túmulo E veja o que eu vou fazer Tenho novidade surpresa Hoje aqui pra você Tenho novidade surpresa Hoje aqui pra você 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 Obrigado.